E se segurar na equipe, segurar no paredão Se concentrar na batida, sobe e desce com o bunda Ela dá tremidão, 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 tremidão Ela dá tremidão, 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 tremidão Ela movimenta, senta, me dá condição, me flexiona, bate, joga o rabito Ela dá tremidão, 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 tremidão Ela dá tremidão, 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 tremidão Vai com o botão naquele pique Essa foi meu patrão que me deu, sensação, produção, respeito e pressão DJ Macinho gravando tudo ao vivo OSRS do céu E se segurar na equipe, segurar no paredão Se concentrar na batida, sobe e desce com o bunda Ela dá tremidão, 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 tremidão Ela dá tremidão, 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 tremidão Passona, bate, joga o rabeto, ela tá tremidão, 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 tremidão A tremidão, 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 tremidão Ela tá tremidão, tremidão, joga com o botão naquele pique E gostãozinho, hein? Lucinho Dias, o rei das atualizações e lipe das piscinas Alô Faustinho Filho, tamo junto Pegue pressão no seu paredão Isso é o Dudu Rosa daquele jeito Só pra dar um clima Ih, que promo Incrivelmente ela joga o bundão Então vem com o bundão, faz carão, dá sentadão, joga ele no chão Então vem com o bundão, faz carão, dá sentadão, joga ele no chão O Dudu que tá pedindo, obedece, não perde a concentração Então dá sentadão, dão, 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 dão Então dá sentadão, dão, 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 dão Então dá sentadão, dão, 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 dão Olha pra trás e faz carão Então dá cedadão, dão, então dá cedadão, dão, 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 dão Então dá cedadão, dão, dão Olha pra trás e faz pra. Bora, meu patrão Marcelo, motociclista! E ele, ele transporta, eu vou afonso Alain Pituras, tamo junto, hein! Incrivelmente, ela joga o bundão Então vem com o bundão, faz carão Dá cedadão, joga ele no chão Então vem com o bundão, faz carão Dá cedadão, joga ele no chão O tudu que tá pedindo, obedece Não perde a concentração O tudo que tá pedindo Obedece não perde a concentração Então dá sentadão Olha pra trás e faz carão Então dá senadão Olha pra trás e faz carão Então dá senadão Olha pra trás e faz carão O som que toca no seu paredão Bora meu parceiro Alexandre, super sound Aredon Shidata E G.E. Emanuel C.E. Dudu Rosa Daquele jeito Meu parceiro N10 Toda indecisa Ela não sabe o que quer Toda, toda indecisa Ela não sabe o que quer Relaxa que eu vou fazer O que tu pediu mulher Então pode me dizer Do jeito que você quer Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bora meu parceiro Alam Pinturas Dê motos Deixa aí o boizinho Chatsun É com esporte e coalhada Olha a pressão Toda indecisa Toda indecisa Ela não sabe o que quer Toda, toda indecisa Ela não sabe o que quer Ela acha que eu vou fazer O que tu pediu mulher Então pode me dizer Do jeito que você quer Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bora meu parceiro Marcelo Motociclista Alô PH Cross É o Deira Adesivo Alô boy do óculos Tamo junto e misturado Cedo do Rosa Daquele jeito Alança gostosinho Do jeito que elas gostam Alô meu parceiro Tuares, freelanches Alô uno frajola P de pressão Ô mulher Joga essa bunda Que que essa bunda Empina essa bunda Vai jogar no chão Pega o visão Com o Dudu voltou Então chama as amiga Pra vir pro bailão Então joga o bundão Vem com o vêm com o rabedão Então joga o bundão Vem com o vêm com o rabedão Vai, joga o bundão Vem com o vêm com o rabedão Então joga o bundão Vem com o vêm com o rabedão Para todas as meninas Presente aí no baile Bota a mão no joelhinho Vai devagarinho Avisa que o Dudu Rosa Voltou, hein Naquele pique Não joga o bundão Só na malícia, hein Ô mulher Joga essa bunda Que que essa bunda Empina essa bunda Vai jogar no chão Pega o visão Com o Dudu voltou Então chama as amiga Pra vir pro bailão Então joga o bundão Vem com o vêm com o rabedão Então joga o bundão Vem com o vêm com o rabedão Vai lida e no chão Então joga o bundão Vem com o vêm com o rabedão Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabidão WN Iphone, só levou o patrão, anando a graxa JR Sound, GR Cell, tamo junto e misturado Zé Dudu Rosa, vai a pressão, hein Do jeito que elas gostam Especialista em sentada, na treta ela é braba Macharada toda bala, como não ficar gamado no movimento da raba? Como não ficar gamado no movimento da raba? Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui Mas o que está danada, tu senta, tu trava Tu joga com força no pé essa raba Soca, soca a volgada Soca a volgada, soca a volgada que é essa puta daqui Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui Eu patrão Luan Ferreira, tamo junto, hein Aredinha Moeck Motos, meu patrão Gabriel da Chacra, Vasco Sérgio, tamo junto Aredão Pegação, vim de promo Especialista em sentada, na treta ela é braba Macharada toda bala, como não ficar gamado no movimento da raba? Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui Mas o que está danada, tu senta, tu trava Tu joga com força no pé essa raba Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui Mas o que está danada, tu senta, tu trava Tu joga com força no pé essa raba Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui Soca, soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que é essa puta daqui O Lucinho Dias, o rei das atualizações Fora de Gê, Emanuel Meu parceiro Alisson Reveste, Silvio Diniz A mochina é fone Beijo e pressão Cedo do Rosem Aquele jeito Ela linda, seminua, uma banheira com espuma, nódeos, cutina, pernode Um licor de chocolate, brilhosa como uma lua Seu corpo é uma textura e quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade, ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada a parte Pra atiçar a brincadeira, aquecendo o ralde Vou moçar você a joelho Ela linda, seminua, uma banheira com espuma, nódeos, cutina, pernode Um licor de chocolate, brilhosa como uma lua Seu corpo é uma textura e quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade, ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada a parte Pra atiçar a brincadeira, aquecendo o ralde Moçar você a joelho, ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada a parte Pra atiçar a brincadeira, aquecendo o ralde Vou moçar você a joelho Alô meu parceiro Alfonso DLL Transporte, tamo junto e misturado, hein Alô meu patrão Elias, Cachaça Elite Alô meu patrão Elias, Cachaça Elite